Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal Deu no InfoGames e finalmente aí chegou a placa-mãe, tá? Chegou a placa-mãe minha e a do Giovanni, graças a Deus, né? É, galera, isso aí, muita peleja, galera, tá? Antes do pessoal falar assim que a gente tá... Ostentando. Fala que a gente tá ostentando, galera. Todo mundo viu nossa luta aí no canal, nós ficamos sem computador durante dois meses, né? Dois meses, pá. Fizemos o sorteio do PC Game pra vocês aí. Isso, antes da gente pegar nossa placa, tá? Não é jogando na cara, galera, não é, jamais, tá? Mas porque tem os haters, eles não entendem, né? Critica pra caramba. Critica, tá? Então, nós vendemos, todo mundo viu aí, nós vendemos o nosso kit, gostamos de dinheirinho pra comprar os componentes que faltavam. Aí conseguimos comprar a placa-mãe e hoje, essa inquisição, vamos trazer um unboxing pra vocês aí, tá? Dá um gostinho também pra vocês, um pouco da emoção que a gente tá sentindo aqui. Ao adquirir isso aqui, tá? Então, a luta aí, tá? E a gente sempre, em breve, vai trazer mais coisas que vocês merecem muito aí, tá? Queria agradecer vocês também, né, Alexandre? Pô, ajudou pra caraca. Todo mundo aí, cara, o pessoal que comenta ajuda aí. Se não fosse vocês também, a gente não estaria com essa placa, não estaria com o canal do jeito que tá, beleza? E vai ter surpresa aí pros inscritos, hein? Isso aí, vai ter surpresa pros inscritos e vai ter muito sorteio, galera. Então, fica ligado no canal. A gente só tá de olho aí, os caras que sempre comentam. Eu tô até avisando que é pro pessoal se ligar. O pessoal que sempre tá comentando nos vídeos, a gente tá anotando. A gente já sabe, já conhece até os inscritos. Por quê? Já. Já conhece porque a gente tem a... A gente sempre vê as mesmas pessoas comentando, participando. Então, isso é muito bacana. Então, vamos fazer um sorteio específico pra esse tipo de inscrito, beleza? Então... Mas não só pra esse, mas vai... Pra todos, mas... Eles vão ganhar uma parada legal também, né? Tá? Porque a gente quer beneficiar todos, cara. Os novos inscritos, os antigos e os que estão por vir, né? É. Beleza? Então, galera, vamos pra um box aqui. A placa-mãe é da Aorus, né? Aorus, né? É a da Aorus. B360M. B360M Aorus, tá? Podia pegar... Ah, Alexandre, você podia pegar a H370. Por que você não pegou? Ah, não, galera. Galera, primeiro, tava caro. Tava caro. O nosso processador... É, o nosso processador é um Qualy 787-100. A gente não vai usar overclock, não vai usar muito. Então, pra gente estar de bom tamanho, entendeu? Assim, no RAID 0, a gente vai ter SSD. Então, vai acabar muitos recursos. Claro que era melhor, galera. Mas a gente pegou uma B360, não vi nenhum problema. Eu vi muitas pessoas falando besteira, né? Falando, ah, não pega a B360. Mais uma placa aqui. Eu e o Alexandre pegamos aí, vamos testar e trazer pra vocês, beleza? Então, é a Aorus B360M. Tá? M é Gaming 3. É o socket 1151. Essa placa-mãe, ela funciona nos processadores de oitava geração apenas. Não funciona de sétima e sexta. Apenas oitava geração. Com chipset B360M, beleza? Mostra o outro ladozinho da caixa. É bem bonito o desenho, ó. Tá aqui todas as especificações, ó. Ela aceita o Duo PCI, no caso o M2, tá? Ela tem 12 lotes de M2. Ela tem como ligar o RGB Fusion, né? Que é aquela fita LED no gabinete. É bem bacana. Ela tem um sistema de refrigeração bem inteligente aí. O sistema de internet dela também é de SNS de qualidade. Evita que queima. Tem uma proteçãozinha aí. Se é o Realtec? Não sei se é o Realtec, não. A gente vai ver. Tem que ver depois. Tem a entrada USB 3.1 aqui. Deixa eu dar um zoom que o pessoal tá me vendo. Só tem um USB, né? É, um USB 3.1. Tá? E ela tem um áudio separado ali da placa, da PCB cortada, né? Que é pra o isolamento aí ficar bem bacana o áudio. Tá bem já... Tá vindo bem comum as placas. E tem um sistema aqui de RGB que fica nessa trilha do áudio. Que dá um visual bem bacana, tá? Aqui, galera. Essa aqui é a especificação dela. Quem quiser dar um pause aí, ó. No vídeo. E ver direitinho, tá? Então ela tem todos esses recursos aí. A caixa dela é bem reforçada a caixa. Nada do normal. Mas é uma qualidade que eu gosto da ASUS. Rapidinho. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês o ladinho da caixa, tá? Bonitinho. Tem um logozinho. Agora o Alexandre vai abrir aqui. Pra vocês verem. Tá? Já tira a placa-mãe já. Ah, pode vir, ó. O espelhozinho, ó. Cara, eu gostei muito do espelho, galera. Porque o espelho é preto, ó. Eu me amarro. E vem aqui, ó. E vem a marca Aorus ali, ó. A marca, o logozinho da Aorus, ó. Bonitão. E vem aqui especificando tudo, ó. O áudio, USB 3.1, 3.0. Então, o espelho bem qualidade. E aqui atrás, galera, é espuma. Ele tem uma espumazinha. Que é pra evitar não sei o quê. Ah, talvez a poeira, que a poeira passa a raio. Pode ser. Eu não sei. Não sei. Parei pra pensar isso, não. Mas tem aqui, ó. Então, esse é um destaque aí da Aorus, né? E tem a Gigabyte, né? A Gigabyte H é a que eu não sei. A gente vai trazer depois aqui no canal. Então, vem o espelhozinho bem bacana, bem legal. Vem o cabo SATA, tá padrão, hein? O cabo SATA, é pra você colocar aí. Se não vir, é bacana que vem acompanhando. Tá? O Alexandre vai usar que não tem. Vê o CD dos drivers. E o... O adesivozinho pra colar no gabinete, tá? O CD dos drivers já. É bom sempre você atualizar os drives, pegar os mais atuais da internet, beleza? Que é mais recomendado aí, beleza? O manualzinho aí, ó. Escrito B, Aorus Game 3. Aí vem o manual explicando, né? Todos como onde é o conector do painel, esse tipo de coisa, né? Padrãozinho. Toda a placa mãe vem com isso, tá? E mais o que, Alexandre? Pessoal, agora é só... Tira aí. A mulher agora vai botar a musiquinha ali padrão. Na caixinha não vem mais nada, galera, ó. Vazia, vazia. Tá? Então... Papum. Só bota aqui, bota aqui em cima. Dali eu tiro a notinha. Tira a notinha de lá. Plástico anti-estática, tá? E essa daí, galera, é a placa. Tô sentindo que eu vou ter que dar um pause com a mulher, botou a musiquinha, tá? O barulhinho de ficha, galera? Então... Eu escutei. Fica plim, plim! Então, galera, essa daí é a placa mãe, tá? Ela possui quatro slots de memória. Ela suporta até quantos gigas? Se eu não me engano, é 64. Eu acho que é 64, galera. Bonito, eu achei bonita. Ela tem esse dissipador aqui, tá? Que é bem bacana, dá um charmezinho. O processador. E aqui no barramento PCI Express, ela tem esse revestimento aí, ó. Em metal, ó. Que é pra reforçar. Duas entradas, M2, cadê M2, 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 M2. Essa aqui eu não sei o que que é, galera. Eu vou ficar devendo. É, a 7. Não sei. Eu posso chutar. Mas não é bom, não. Então, eu não sei. Mas ela vem com três entradas. No total, chipsetzinho aqui, ó. Bonitinho, tá? Da Aorus aqui. Bonito. Pan. Ela possui... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis conexões. Seis conexões satas aí, ó. 3.0, 3 gigabits, né? 6 gigabits. Beleza? Aqui bonitinho. Pan. E aqui? 24 pinos. 24 pinos, tá? E aqui as conexões dela aqui, pra vocês verem, galera. Desculpa o som aí, porque tem um barzinho do lado. Ela tem aqui, ó. O mouse PS2. Duas entradas USB 2.0. DVI, tá? Um cabo HDMI. USB 3.1. 3.0. E LAN, beleza? Então, pessoal. Esse aí foi o review da placa da Asus aí, tá? Aorus aí. Qual o nome dela mesmo? Aí, ó. Atrás dela, bonitão. Qual o nome dela mesmo? Que vai ser B360 Games, ó. E ela, galera. Aqui, ele tem esse cortezinho aqui, tá? Que fica aceso, tá? Nesse cortezinho que separa a PCB do áudio pro... Pro restante da placa, pra ter um isolamento acústico bacana. Do grosso modo, tá, galera? Então, pessoal. Isso aí foi mais um unboxing aí da placa-mãe Aorus B360M aí da Asus. Então, vamos trazer o review dessa placa aí pra ver se realmente ela promete tudo esse que ela dá, né? Que a gente viu aí, beleza? É, galera. A gente vai fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, pessoal. Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.